Irmão, excelente, vamos começar. Eu quero... Primeira pergunta que eu te faço, cara. Hoje nós estamos no mês de janeiro, né? E aí, quando você esteve aqui, foi final de novembro e não estava acontecendo o grande evento do ano no Brasil, que era o Big Brother Brasil, né? Eu suponho que você deve estar acompanhando, estar assistindo. O que você tem para falar sobre o Big Brother Brasil, irmão? É... Eu nunca... Ah, pois eu assistia quando tinha a Sabrina, que ela tinha aquela saia da Sabrina que dava sem baixar as calças, você lembra disso? Até no caixão o Domini comeu, não lembra disso? Qual a edição é essa do Domini? O Domini ganhou dinheiro, perdeu tudo, otário, e a mulher ganhou 5 milhões de reais no ano posterior, não é isso? Verdade. Pois é. Por isso que tem vários casos de milionários, tipo assim, judeus que eram muito ricos, perderam tudo na guerra, foram para Nova York e para os Estados Unidos, e o cara ficava milionário rapidinho, 5 anos. E caras que ganham na loteria, normalmente terminam pior do que se nunca tivessem ganho, né? Você tem que ter cultura para ter dinheiro, esse negócio desse Big Brother ensina isso, né? Aquela outra maluca lá que falava com os animais, você lembra que ela comprou apartamento, achando que a renda ia subir, não conseguiu mais, acabou perdendo tudo e terminando pior do que começou, né? Não conseguiu manter, né? Não teve uma mulher lá que ganhou, que perdeu tudo, ganhou tipo um milhão de reais, comprou apartamento de 800, era um condomínio alto e tal, não conseguiu mais ganhar a aparição e tal, se lascou, né? Sim. Pois é, é isso aí, eu acho que a gente não devia nem comentar um negócio desse, a gente está fazendo propaganda grátis para um negócio satânico, né? O Lago de Fogo é público gratuito e de qualidade, né? Como assistiu o Big Brother, o Big Brother é cada vez, tem cada vez menos gente vendo aquilo ali, porque a maioria das pessoas no Brasil, elas são pró-trabalhador, elas são pró-vagabundo, a maioria das pessoas no Brasil acreditam em Jesus ou querem servir a satanás, a maioria das pessoas no Brasil, elas sabem o que é certo e errado, elas são contra gaysismo, elas são contra promiscuidade, até quem quer ver putaria, geralmente não quer ver putaria de viadagem, né? Você gosta de ver filme pornô de viadagem? Hein? Você gosta? Pois é, velho, os caras chegaram num ponto, quando tinha um evangélico, tinha um cara que representava o agro lá e tal, tinha alguém, pelo menos, que representava o Brasil profundo, não é isso? Sim. Isso. Hoje em dia tem alguém que representa, tem algum evangélico lá falando em nome de Jesus, pregando a Bíblia, dizendo que o Lago de Fogo é público gratuito e de qualidade, que a salvação é individual, não é isso? Que não temas, que tem na Bíblia lá 365 vezes, que você não temas, não tenha medo, que se você entregar a Jesus, você renuncia a todo medo, a tudo, a toda ansiedade. Tem alguém dizendo isso lá no Baby Brother? Pois é, eles estão dizendo o quê? Que é sua, ela é sua, faça o que você quiser, não é isso? E se você casar sem dar 50, você não aproveitou a vida, não é isso que eles ensinam lá? E até três vezes não é viado, não é isso que eles ensinam lá? Não tem um vale? Que o cara se experimentou, ele não sabe se ele gosta, não é isso? Não tem uma conversa dessa? Não é isso que os caras dizem lá? Hein? É satânico. É a mesma coisa de ficar discutindo, ah, o que você acha que aconteceu no congresso de Coelindo da Ufoba? Teve um congresso com esse nome, o Coelindo, com o nosso dinheiro aqui, não teve? O que eu vou dizer disso? Tipo, você saber, só serve mencionar um negócio desse pra estimular o cara a desinvestir desse país, né? Dizer, olha aí bicho, você quer financiar isso? Você quer financiar essa universidade? Você quer financiar transexualismo infantil? Você quer financiar gaysismo? Você quer financiar prostituição? Incesto? Zoofilia? Beleza, você bota seu dinheiro na Bolsa de Valores, no Tesouro Direto, você não quer, você tira o dinheiro pras nuvens, aprende a mexer em Bitcoin, né? Só serve pra isso, pra estimular o cara a desinvestir, né? Como o negócio lá do menino, como é o nome do filho lá, do desembargador lá da STJ, que tava ele, a família, cada um um milhão de reais de roupa e acessórios, teve isso ou não teve? Pra que serve botar isso na televisão? Ah, os deputados da direita aí fizeram CPI, vai ter CPI do filho do desembargador pra descobrir onde é que veio a renda desse cara, se ele pagou imposto de renda, vai ter isso? Alguém vai arranjar aí, vai vazar o imposto de renda desse cara em algum lugar? Vai nada, meu irmão, né? Só serve, é um negócio desse, que só serve pra você entender pra onde que tá indo o seu dinheiro pra você que paga impostos voluntários, pra sua autodestruição, né? É, irmão, agora, é uma seleção pensada pra que seja dessa forma, né? Os participantes precisam atender esse requisito, Você acha que a Globo quer algum evangélico ali, falando que existe um outro caminho além daquele satânico que ele ensina ali? Ele quer? Quer ou não? Provável não. Será que um cara como Tupirani lá não ia aumentar a audiência deles? Tupirani ia aumentar a audiência ou não ia? Hein? Renato Turezoitão no Big Brother ia bombar ou não ia? Eu acho que sim. Ia ter, hein? O quê? Mas tu seria cancelado no primeiro dia. Tupirani ia bombar mais do que eu. Tupirani ia bombar mais do que eu ali, não ia não? Você lembra do Tupirani, não? Pastor Tupirani, bode na internet aí, tem várias músicas, inclusive, dele cantando aí e tal. Ele ia bombar, velho. Qualquer evangelho, qualquer pessoa, não precisa fazer ser pastor, qualquer pessoa que tenha mínimo conhecimento da Bíblia que estivesse ali, qualquer pessoa que fosse um trabalhador, que fosse um empresário, um fazendeiro, como vários caras que ganharam eram representantes do agro, não é isso? Eram caras do Brasil profundo, né? A maioria das pessoas não moram no interior. O Brasil é um país altamente urbanizado, mais que a Europa que os Estados Unidos, mas que se identifica com a cultura brasileira do Brasil profundo, não é isso? Mas estão mudando. Rapaz, eles estão tentando, não? É, isso que eu ia te falar, assim, o sucesso do programa e a cada ano reforçando um perfil de pessoas participando. Mas tem cada vez menos gente vendo, bicho. Você acha? Tem cada vez menos gente vendo. Eu vi uma notícia, olha só. É a menor audiência de história, esse BBB. O próprio Agobo já disse isso. Mas eu vi uma notícia dizendo que esse ano era recorde de publicidade e patrocínio. Foi a maior receita, acho que alcançou um bilhão de patrocínio. Eles mesmos divulgaram que foi a menor audiência de início. Deve ser um mau gasto nominal. Mas como que as empresas colocam tanto dinheiro e se o negócio que está diminuindo a audiência? O valor do dinheiro está diminuindo. Quanto era o salário mínimo 10 anos atrás e quanto é agora? Nominalmente vai tudo subir, não é isso? Quanto é que custava a gasolina 10 anos atrás? Pouco. Pois é. Um e pouco. Nominalmente, qualquer merda, aí o pessoal fica dizendo, ah, como é, por exemplo, você pegar o gráfico da lira turca, você pegar o gráfico do peso, argentino, pega o gráfico da moeda da Bolívia e bota em dólar. Sempre parece que o dólar está em alta, está na hora de vender o dólar, não é isso? Nunca está na hora de vender o dólar por essas desgraças, não é isso? Pois é. Você sempre vai cair. E o real brasileiro vai acontecer o quê no próximo ano? Vai ter quebra de safra? Está chovendo bem lá onde você mora? Está chovendo. Chuveu foi demais no sul, quebrou a safra de chuva no Paraná. Vai ter quebra de safra no centro-oeste de falta de chuva? Não está um calor monstro lá não? Pois é. Falar em chuva, tu viu a fala da ministra dizendo que é um racismo ecológico, algo nesse sentido? Pois é. É a nossa discussão globalista aí, quais são as intenções dessas pessoas com discursos de destruição. São autodestruições de famílias, de empresas e de países. Quem foi nessa onda? A Bíblia tem várias camadas. Geralmente, foi o que eu falei para o Monarque, que quando você salva um aspecto de sua vida, você tende a salvar os outros. Se você for salvo financeiramente, você passa a ter tempo livre para a sua saúde ser salva. E aí, você geralmente se salva fisicamente e espiritualmente. Uma coisa leva a outra. Se você se salvar espiritualmente, você aumenta ou diminui a chance de você ficar bebendo, pegando doença venérea. Reduz, não é isso? Uma salvação leva a outra. Pois é. Nesse caso aí, vai ter pelo menos um aspecto de salvação. Fazendo uma correção, é racismo ambiental que ela falou. Ou climático. Pois é. Se você entregar um pedacinho a Satanás, ele toma tudo em cima do muro do diabo. As pessoas... Inclusive, está no primeiro livro da Bíblia. Animalismo. É satânico. Esse planeta não vale a alma de uma pessoa. Está lá no Êxodo, no Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Eles foram criados para te servir. Reino soberano sobre eles. Quem disse isso foi Deus, não fui eu. Disse o Senhor, não é isso? Esse mundo foi criado por a gente, não o contrário. Foi o que eu falei, inclusive, no episódio anterior aqui da misantropia. O pessoal, não, não é misantropia. Misantropia é o ódio à natureza humana. Eles odeiam à natureza humana. Eles querem exterminar a gente. E esse extermínio vai ser de que forma? Esse pessoal de Davos que fez o encontro lá do Fórum Econômico Mundial. Eles foram de veleiro para lá. Eles foram de burro para lá. Eles foram de bicicleta para lá. A maioria dos caras foram de jatinho para lá. Agora ele não quer que você coma carne, que consome muito carbono. Agora, para ele de jatinho de lá, não consome carbono nenhum. Vocês chegam lá e veem os presidentes lá, 40 carros em fila, tudo blindado, chegando lá de jatinho com 5 pessoas. Qual o consumo de carbono disso? Os caras são hipócritas, hipocrisia total. Essa é a... Essa é a... É como Marte ataca aquele filme que ele chega. Nós somos amigos, nos obedeçam, sejam bons. É uma coisa, é uma coisa que... Tem um filme, eles vivem, que você bota o óculos e vê a realidade, né? Você já assistiu? Eles vivem, que é um clássico, né? O cara coloca o óculos e passa a ver que todo mundo que está mandando ele obedecer, está mandando ele virar escravo. Ambientalismo, é satânico e leva ao lago de fogo. Ele leva a sua destruição espiritual, física e financeira. Não comer carne, comer soja, inseto, vai fazer bem a você? Vai fazer bem para o seu bolso obedecer o que esses caras estão dizendo? Vai fazer bem para você bem espiritualmente? É a sua autodestruição. O que é público gratuito de qualidade? É o lago de fogo, né? Essa ideia toda da Revolução Francesa, ela é satânica. Não existe, não existe simplesmente rápido, barato e de qualidade. Você tem, no máximo, médio dois dos três, não é isso? É uma tríade. É uma de liberdade, igualdade e fraternidade. Se eu for absolutamente livre, eu sou livre para não ser fraterno, não é isso? Se eu for absolutamente livre, eu sou livre para não ser igual. Como é que os três ao mesmo tempo? O cara está prometendo impossível. e se alguém só aceita, alguém lhe promete o impossível, ele serve a quem? É o pai dele? Quem é o pai da mentira? Meu diabo. Pois é. Pois é. A Revolução Francesa é satânica. O lema da Revolução Francesa deixa claro isso, que ele promete impossível. Várias coisas impossíveis, incompatíveis ao mesmo tempo, como a nossa Constituição, pleno emprego e salário mínimo. Ou um a outro, né? É. A Revolução Francesa